O que você achou da partida de hoje, você como capitão, jogando numa posição um pouco mais diferente do que você está acostumado? E muitos garotos, né? O futuro do Manchester United dentro de campo hoje. Sim, eu acho que em primeira parte fizemos um bom jogo. Na segunda parte, o último 10, 15 minutos faltava um pouquinho, porque há muitos jogadores que não jogavam muito tempo e nos últimos 15 minutos nós sentimos que faltava um pouquinho. Mas em total eu acho que fizemos um bom jogo, criamos mais oportunidades que a Young Boys, seguramente, e eu acho que merecemos ganhar. Não foi fácil porque a Young Boys tem uma equipa forte, organizada, mas em total eu sou feliz. Também hoje vemos muitas crianças da nossa academia. Quero dar parabéns para eles e treinadores da academia, porque para o Manchester United é sempre importante ver crianças crescer e jogar aqui em outra força. O futuro desses jogadores jovens, ele vai estar lá na frente, mas imagina que a preocupação do torcedor seja o futuro dessa temporada, né? Está em boas mãos com o Hangman. Qual é a sua impressão do novo treinador? Pode repetir? Pergunta. Qual a sua opinião sobre o novo treinador, sobre o Hangman, para essa temporada? Sim, todos os treinadores têm a sua ideia de jogo e nós somos com ele só três, quatro dias trabalhamos, mas já todos vemos a ideia dele, o que ele quer jogar. E acho que devagarinho vamos aprender mais com ele e vamos ver, em dois, três semanas vamos jogar mais como ele quer, porque em três, quatro dias não podemos fazer muito, mas já compreendemos o que ele quer, alto pressão e sim, eu sou feliz, me gosto da energia dele no treino, no jogo e sim, sou feliz agora e vamos ver no futuro o que vai passar. Não sei se você sabe o Benfica, se classificou hoje. Sim, não sei. Parabéns ao meu clube e sou muito feliz. O Benfica ganhou, sim? Ganhou? Muito bom, muito bom. Para finalizar, olha, o seu português está ótimo, se quiser ir para o Brasil, o pessoal vai te entender perfeitamente. Só o Flamengo. Só o Flamengo? Só o Flamengo. Ok. Único. Eu gosto do Petkovic, Dejan Petkovic. Pets. É o título de muitos clubes. Grande abraço para todos.